É o churrasco do milhão mandando em pista O melhor churrasco do Brasil Se eu te contar meu segredo cê vai me entender Só que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu me entregar Meu coração não tem mais dúvida Que esse amor em mim pra sempre vai durar Eu vou calar o mundo toda vez que eu te beijar Eu vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Eu sei que vou superar Toda expectativa que você tem que me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver sem meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Não há desface desse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo se revelará Em um simples gesto Qual será sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar E seu olhar for de contra o meu O meu destino está junto ao seu E meus vícios e manias Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar for de contra o meu E o meu destino está junto ao seu E meus vícios e manias Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração